Está conosco pela internet. Boa noite, Vinícius. Olá, Antônio. Boa noite pra você. Boa noite a todos. A aeronave essa daqui pousou aqui em Brasília agora há pouco, às 6h55. A gente tem essas imagens que mostram o momento que essa aeronave pousou, trazendo dois sobreviventes brasileiros da tragédia. O radialista Rafael Hensel e o jogador, o lateral da Chapecoense, Alan Herschel. A gente falou agora há pouco que neste momento, a gente falou com os médicos também, neste momento aqui eles tiveram troca de tripulação e vão fazer a escala técnica para seguir direto para Chapecó. Vieram de Medellín, saíram hoje de manhã de lá, fizeram uma escala em Manaus e seguem daqui. Falamos agora há pouco com os médicos, eles disseram inclusive que o jogador e o radialista estão bem, chegaram a andar na aeronave. Agora há pouco o radialista, o nosso colega Rafael Hensel, acenou ali da janela, ele está com a camisa do Nacional de Medellín, mostrou a camisa, a bandeira do país, retornando para casa. Essa aeronave tem previsão de chegar em Chapecó por volta de 10h30, 11h da noite. Sai daqui de Brasília, Antônio. Muito obrigado, Vinícius, pelas suas informações ao vivo, direto da base aérea. Duas semanas depois da tragédia com o avião da Lamia, dois sobreviventes brasileiros já estão a caminho de Chapecó, em Santa Catarina. E os enviados especiais José Roberto Burnier, Vanderlei e Serbonquini acompanharam a partida deles na Colômbia. Para quem estava entre a vida e a morte, sair do hospital, ainda que em cima de Macas, é uma grande vitória. O lateral Alan Ruschel e o radialista Rafael Hensel deixaram o hospital São Vicente em duas ambulâncias, que foram direto para a pista da base aérea do Aeroporto Internacional de Rio Negro. Um jato UTI da Força Aérea Brasileira já estava pronto para levá-los de volta para casa. Entrando no avião é uma imagem emocionante, porque depois de 15 dias passados já da tragédia, ele finalmente vai para casa, vai para Chapecó. O médico da Chapecoense, Dr. Carlos Mendonça, não escondeu a alegria. Com uma camiseta do Atlético Nacional, agradeceu o carinho dos colombianos. Aí está o radialista entrando no avião da FAB. Ele está sendo colocado dentro do avião, com os pés enfaixados, repare aí. Por precaução, Rafael viajou com um dreno, porque ele teve lesões nos dois pulmões. Nós vivemos o luto, Chapecó viveu, acho que a chegada dos dois vai marcar o recomeço da cidade, o recomeço da Chapecoense. O avião decolou ao meio-dia e 15, horário de Brasília. Fez duas escalas para reabastecimento, em Manaus e na capital federal. Depois do embarque, outra boa notícia. O coordenador da equipe médica disse que o zagueiro Neto, que logo depois do acidente chegou a ficar em estado crítico, está evoluindo muito bem e que deverá voltar para o Brasil depois de amanhã. Recebeu a notícia de todo o acidente ontem muito bem. agradecendo a Deus e dizendo que tem uma missão, que acho que disse para o Alan ontem, nós temos uma missão, eu acho. Deus nos deixou aqui para cumprir uma missão. O avião da Força Aérea deve pousar em Chapecó daqui a pouco mais de uma hora. E a gente vai conversar agora com o Edivaldo Dondóssola, que está lá em Chapecó. Noite bonita para você. Boa noite, Juliana. Boa noite, Heraldo. Boa noite a todos. É muito grande a expectativa aqui no aeroporto de Chapecó pela chegada do lateral Alan Ruschel e também do radialista Rafael Renzer. Vocês percebem que começa a chover bastante nesse momento. A gente está aqui bem do ladinho da pista, onde por volta das 10 da noite o avião deve pousar. Tanto o Alan quanto o Rafael vão ser encaminhados para um hospital particular aqui mesmo em Chapecó. Esta foto mostra como é o quarto onde cada um deles vai ficar. No pouso em Brasília houve troca da tripulação e Rafael acenou e beijou o escudo do Atlético Nacional de Medellín. Eles vão ficar nesse hospital pelos próximos dias em observação, ainda sem data de previsão, sem data prevista para voltar para casa. Mas não deixa de ser uma grande notícia depois de tudo que eles enfrentaram, não é mesmo, Juliana, Heraldo? É claro, Dondóssola. Muito obrigada pelas informações. Chegou agora a noite a Chapecó, Santa Catarina, o avião, trazendo dois sobreviventes do desastre no qual estava o time da Chapecoense. O jogador Alan Ruschel e o radialista Rafael Renzer foram recebidos com festa. Eram 9h33 da noite, hora de Brasília, quando o jato da Força Aérea Brasileira pousou em Chapecó. Este vídeo, gravado por um dos passageiros do voo, mostra o reencontro do radialista Rafael Renzer com o filho Otávio, de 11 anos. A mulher dele, Jussara, que acompanhou o marido na viagem, também se emociona. Muita emoção, está de volta a viagem inteira falando. Não dormiu, conversando bastante, está super bem. Foi o fim do trajeto, que durou cerca de 9 horas. O jato UTI da Força Aérea Brasileira, que trouxe Rafael Renzer e Alan Ruschel, saiu do aeroporto internacional de Rio Negro, na Colômbia, ao meio dia 15, horário de Brasília. Fez duas escalas para reabastecimento, em Manaus e em Brasília. Numa das paradas, um médico do Ministério da Saúde gravou um vídeo dentro do avião. Rafael Renzer aparece sentado e conversando. Rafael, 25 de agosto, 25 de agosto de 73 e 29 de novembro de 2016. Duas datas de aniversário. Animado, Alan Ruschel comenta o retorno ao Brasil. Está bem, tranquilo? Tudo certo, graças a Deus. Positivo. Voltando com segurança para casa. Isso que é importante. Foram 15 dias de espera até o retorno a Chapecó. Depois do pouso, a remoção foi lenta e cuidadosa. Quase meia hora para descer as duas macas do avião. Rafael e Alan saíram do aeroporto em duas ambulâncias. A família de Alan Ruschel aguardava ansiosa no hospital. Mas ainda não é hora de voltar para a família. Por enquanto, eles só trocaram de hospital. O tratamento que começou lá em Medellín, na Colômbia, agora continua aqui, pertinho de casa. Neste hospital particular em Chapecó. Quando as ambulâncias chegaram, uma festa já estava preparada na porta da emergência. O irmão de Alan Ruschel vibrou. Por um momento eu pensei que tinha perdido ele. Mas, graças a Deus, ele foi iluminado. Ele, o Rafael, quanto o Neto, o Foma. Cara, é difícil falar, cara. Só de ver ele. Eu estou só por entrar no quarto, dar um abraço, um beijo nele. E Chapecó inteira se emocionou com a volta dos sobreviventes. O campeão voltou! O campeão voltou! E agora à noite, os médicos dos dois sobreviventes deram uma coletiva em Chapecó. Vamos para lá, ao vivo. Lá está o repórter Murilo Souza. Ele acompanhou. Tem mais informações. Murilo, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. Na coletiva, os médicos falaram do estado de saúde do Alan e também do Rafael. E falaram sobre como vai ser o tratamento daqui para frente. O radialista Rafael Henzel tem um traumatismo de tórax e também está fazendo um tratamento contra uma pneumonia. Por isso, por enquanto, ele permanece em isolamento. Já o jogador Alan Ruschel, que sofreu uma luxação na coluna torácica, foi operado ainda na Colômbia. Ele vai continuar a recuperação aqui em Chapecó e também fazer tratamento de uma infecção urinária. Os médicos não deram prazo para os dois deixarem o hospital, mas destacaram que o estado de saúde deles é bom. Agora só falta o zagueiro Neto voltar para o Brasil. Ele está respondendo bem aos tratamentos e, segundo os médicos, a expectativa é que ele possa voltar aqui para o Brasil a partir de quinta-feira. William. Obrigado, Murilo. Boa noite. Em São Paulo, o jogador da Chapecoense, Jackson Follman, passou por uma cirurgia. Foi na tarde desta terça-feira. O goleiro Jackson Follman, um dos quatro sobreviventes brasileiros da tragédia com o avião da Chapecoense, veio de Medellín, na Colômbia, para São Paulo. Hoje à tarde, ele passou por uma cirurgia que terminou no início da noite. Follman tinha uma fratura na C2, a segunda vértebra da coluna cervical. Foi um procedimento que demorou cerca de uma hora e meia, um procedimento bem delicado, já que essa C2, essa segunda vértebra, é uma das responsáveis pelo movimento da cabeça. Segundo os médicos, o Follman passa bem, está sob cuidados na UTI. A primeira cirurgia que Follman fez depois do acidente foi ainda na Colômbia. Ele amputou parte da perna direita. Follman vai passar ainda por uma terceira cirurgia, desta vez na perna esquerda. O jogador ainda não tem previsão de alta aqui em São Paulo.